Olá, estamos começando o Giro Diário com as principais notícias da tarde desta sexta-feira. Na tarde de ontem, o deputado federal Samuel Moreira esteve em reunião com a reitoria da Unesp para falar sobre as especulações de fechamento do campus em registro. A crise financeira na universidade tem preocupado alunos e funcionários e chegou a ser comentado internamente que a solução para o corte de gastos seria o fechamento da universidade. Após a reunião, o deputado afirmou em sua rede social que a Unesp não será fechada, pois esta não é a solução. E em Sete Barras foi confirmada a primeira morte por febre amarela. Segundo o levantamento da secretaria, cerca de 1.500 pessoas ainda não se vacinaram no município. Para aumentar ao máximo o número de pessoas vacinadas, a UBS Nova está atendendo de segunda a sexta-feira até às 10 horas da noite e sábado e domingo das 8 às 5 horas da tarde. Na zona rural, o atendimento acontece na ESF Rural até às 5 horas. Em registro, a Secretaria de Esporte abriu inscrições para a Escolinha de Atletismo e recebeu a visita da medalhista olímpica Rosemar Coelho Neto, que foi recém-contratada pelo SESI e dará aulas de iniciação ao esporte. As aulas estão previstas para iniciar na próxima segunda-feira, 18 de fevereiro. O atletismo começará a fazer parte dos esportes oferecidos pela Prefeitura de Registro em parceria com o SESI e que já atende mais de 300 crianças e jovens praticantes de futsal, judô e ginástica rítmica. Para mais informações, acesse nosso portal registrodiario.com ou através de nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma